Fica comigo, amor tão lindo, faz outra vez Ah, fica comigo, eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, amor tão lindo, faz outra vez Fantasia no ar Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo, eu te preciso mais uma vez Agora faltando dez minutos pras sete horas da noite, estamos de volta ao vivo com fantasia Agora chegou o momento do jogo das cores E vamos ver quem está na linha, alô Alô Quem tá falando? Iracy Tudo bem, Iracy? Tudo bem De onde você fala? De Osasco De Osasco, nosso vizinho aqui, Iracy Ó, cem reais te esperando no jogo das cores É muito fácil Tá vendo essas janelinhas aí no seu televisor? Tá ok Então você tem que preencher com as cores vermelhas e amarelas, tá bom? Com vermelho e amarelo, ok? Ok Atenção, se você acertar no primeiro palpite, você ganha cem reais Você tem duas chances E vamos começar com o palpite Manda, Iracy, qual a primeira cor? Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho 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 E amarelo E amarelo Muito bem, você acertou no sentido da escrita a primeira Ou melhor, errou a primeira, acertou a segunda, a terceira, a quarta E errou a quinta Agora, Iracy, atenção Entendeu com onde você errou aí, né? Tem a sua segunda chance valendo 50 reais Capricho agora, vamos lá Amarelo Amarelo Vermelho Amarelo Espera aí, a primeira você disse amarelo Sim A segunda Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Quantos anos você tem? Eu, dezoito Dezoito? É Casada? Solteira Solteira, tá sozinha em casa ou não? Estou Tá sozinha de tudo? Ninguém? Eu não tô ouvindo muito bem Não tá ouvindo bem, eu vou falar um pouquinho mais alto, você vai escutar melhor, tá bom Silvana? Tudo bem Capricho no seu palpite, primeira cor Amarelo Amarelo, continua valendo, hein? Amarelo 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 Vermelho 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 Vermelho, muito bem Silvana, ganhou cem reais, acertou as cores, parabéns, um beijo para você Silvana Vamos dar mais uma ligação, mudando a sequência agora, alô, quem tá falando? Amarelo Tudo bem Edna? Elsa, né? Oi Elsa, de onde você fala? De Osasco Também, a nossa vizinha de Osasco? Sim Tá preparado palpitão aí? Estou Capricho então, vamos lá É... amarelo Amarelo É... amarelo Amarelo Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo E vermelho E vermelho Atenção, Elza Você só errou a primeira Acertou a segunda, a terceira, a quarta e a quinta Tá fácil, hein? Você lembra do seu palpite? Não, tá vendo no seu televisor, né? Vamos lá, então, agora Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo E vermelho Vermelho, muito bem, Elza, ganhou 50 reais, acertou a sequência, Elza Parabéns, tá bom? Um beijo pra você, obrigado pela participação Tem mais alguém na linha? Alô? Alô Quem fala? É a Lilian Tudo bem, Lilian? Tudo Da onde você fala? São Paulo, capital São Paulo, capital Ô, Lilian, uma sequência nova Vamos lá, capricha nas cores Amarelo Amarelo Vermelho 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 Amarelo Amarelo Vermelho Vermelho É, você então Você disse vermelho, vermelho, amarelo, amarelo Não, você disse vermelho Não, amarelo O primeiro você disse amarelo Isso Então você acertou só as duas últimas, tá bom? Capricha no palpite agora, vamos lá Valendo 50 reais Vermelho Amarelo 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 Vermelho e amarelo Vermelho e amarelo Isso Ai, 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 ai Você também não acertou, Lilian Não dá certo o palpite, tá bom? Tá Obrigado pela sua participação, um beijo Tem mais alguém na linha? Não? Então agora vem aí um musical sensacional, estão de volta, especialmente pra você no Fantasia Cara a metade